Olá galera, eu sou Piena, gravou um vídeo de droga bati уть 6 ou a parte ou a parte 5, né? eu vou ver nesse vídeo que eu faço vocês galera voltei com vocês já tinha a parte 5 agora é a parte 6 pessoal, demorou um pouquinho pra poder voltar pra vocês mas pode ser um pouco responsável com isso o que é o que é o que é? O que vamos subir? E é isso galera Espero que tenham gostado Curte, comenta aí Tchau Ah, deixa um like Se você gostar do episódio Mas é o pra cima quem gostar do vídeo E assista até acabar Porque vai ter muitos vídeos Não se esqueça Aí Já tem Você tem que dar 10 mil likes nesse vídeo E o joinha pra baixo Quem não gostar Porque tá tendo muitos vídeos Se você quiser dar uma pausa Não tem problema Porque quer dizer que tá na pausa Quer dizer que você passou o episódio em um E coisa a coisa Aí Ó Quando você marcar não gostei Quer dizer que você não gostou do vídeo Ah, se inscreva-se Se você for novo no canal Ou se você ainda não foi inscrito Ainda Porque tem gente Que assiste o vídeo Não coloca o joinha Que nem Aí não vou saber Se gostou do vídeo ou não Olha 9 pessoas marcou o joinha pra baixo E o zero Ninguém Ninguém marcou Não gostei Mas você pode assistir Todas as aventuras E se inscreva Que não for inscrito Porque tem gente Que não se inscreve E quer fazer Quer que deixe só Eu com 21 inscritos Então vai no meu canal Escreve